Os próximos empreendedores trouxeram um caminhão de delícias para adoçar a vida dos tubarões e, quem sabe, conquistar o bolso deles. Olá tubarões, meu nome é Fernando. Meu nome é Alan. E o meu nome é Gustavo, nós somos da UPI. A nossa proposta é 350 mil reais por 20% de participação em nossa empresa. Em uma viagem para Misterdã, eu conheci o Estrupolfo, que é uma bolacha fininha, recheada com caramelo, deliciosa, resolvi fazer aqui no Brasil. Após a ideia do Gustavo, nós encontramos o próximo desafio, que é encontrar um lugar para vender nosso produto. De imediato, nós achamos as feiras gastronômicas, pelo baixo custo e pela menor burocracia. Iniciamos nossa atividade, porém, com o calor do Brasil, nós tivemos a necessidade de tropicalizar o nosso produto. Trocamos o caramelo por um gelato italiano, criando o UPI, que é um alfa ou gelato. Porém, após o sucesso nas feiras, durante um ano, muitas filas, muitas coisas, a gente obteve um segundo desafio, que foi justamente ir para os shoppings, mas a gente encontrou a barreira dos altos custos, tanto da implantação quanto do aluguel. E uma solução que a gente encontrou foi justamente criar o nosso próprio ponto de venda. E hoje em dia nós estamos em três pontos de venda na cidade de São Paulo. Então, o Gustavo e o Alain vão entregar para vocês o produto para vocês suplementarem. Bora! Continua! Estava demorando! Temos quatro pessoas de sabores hoje. A gente tem doce de leite, baunilha, chocolate belga e coco. Qual é a preferência de vocês? Querer o baunilha. Baunilha é bom. Obrigado, caramba, bicho. Eu vou me lambuzar. É para me brigando. Obrigado. Muito bom. Não precisa nem mais fazer proposta. Verdade. Não é? Muito bom. Muito bom. Quanto vocês faturaram no último ano, quero saber o preço desse produto, qual é o custo dele e qual é o sonho daqui para frente. Ano passado a gente faturou R$ 500 mil, esse ano em quatro meses faturamos R$ 250 mil. Qual é o faturamento médio de cada ponto? Então hoje... Pode falar. O faturamento médio hoje de cada ponto é R$ 25 mil, né? O custo do produto, né? R$ 12 mil, desculpa, R$ 4 mil ao custo, o preço de venda final é R$ 12 mil, mais R$ 1 mil do chocolate, né? A cobertura. Isso. Onde está esse ponto? Shopping Ibirapuera, Shopping Cidade São Paulo. Quanto você paga de aluguel no Brasil? R$ 10 mil. Quanto? R$ 10 mil. Chiba, só uma perguntinha. Na minha área, 12% a 11% do faturamento é o meu aluguel. Na área de comida, eu já não sei. É 10% a 12% também. É, isso aí também. Então, porque vocês estão, por exemplo, quando vocês falam com R$ 33,00, está com R$ 33,00. R$ 33,00 de ocupação, entendeu? Precisa faturar R$ 100,00. É importante vocês terem esses números, porque eu estou dividindo com vocês. Uma experiência. Uma experiência que é o que funciona. Eu, quando vou por um franqueado, se ele passou de 15%, esse cara já está com problema de rentabilidade. Como vocês querem crescer? Deixa eu entender qual o plano de negócio de você, para a gente entender um pouco onde é que vocês estão indo. A ideia seria expandir inicialmente com as redes, depois... Franquia. Loja própria. A franquia. Exato. É, inicialmente, desculpa. Loja própria com rede, mas podendo ter a ideia da franquia e também pensando na distribuição B2B, né? Vocês produzem o sorvete, vocês compram de alguém e é terceirizada a produção? Como é que funciona a indústria? A terceirização... Desculpa, a produção é terceirizada, mas o produtor é o nosso sócio, tá? Ele é sócio aqui, né? Sócio, sócio. Então, e você não acha que você está tendo um custo um pouco alto demais para o produto? Nossa matéria-prima, ela é realmente muito cara. Então, nós já temos estudo de como reduzir isso através da escala, né? Mas você tem uma indústria ganhando, né? Então, você tem uma indústria ganhando, né? Ok, ele é sócio, mas ele tem um outro negócio, né? Ele ganha, ele tem uma indústria ganhando. Você já conseguiu saber, quer dizer, porque tem um conflito aí de interesse, né? Ele tem interesse na indústria e tem interesse no varejo. Então, eu não sei onde está ficando a melhor margem. Vocês já pensaram nisso? Sim, sim. Os estudos, a margem dele, o financeiro dele, nós sabemos completamente. A gente chama essa cidade, assim, bem em prol do negócio mesmo. Três anos e meio, nunca houve sequer uma briga. Debate sempre, mas é mais uma briga. Então, a gente tem tudo isso muito aberto. Hoje, ele está na Itália, pesquisando aonde compra as matérias-primas. Porque, associado a isso, existe uma máquina que vai produzir a matéria-prima e quem vai se beneficiar? As duas empresas, tanto a dele quanto a nossa. O trabalho que vocês fizeram não é perdido, porque isso pode você muito bem migrar para o varejo fazendo a experimentação que você fez aqui. Se tiver aceitação, se as pessoas gostarem, se o preço for bom, você consegue migrar para o varejo. Só que no varejo, precisa tomar muito cuidado com as margens, né? Você não vai conseguir trabalhar nesse preço que você está. Então, precisa realmente reduzir o teu custo, que está muito alto, 4 reais. Muito alto o seu custo? Sim. Com 10 unidades, a gente baixa de 20% a 25% do custo. Então, você tem que aumentar o seu faturamento. Sim, sim. Você tem que aumentar o seu faturamento. O seu faturamento tem que aumentar, entendeu? Não adianta, por mais ser margem, você tem que pagar um valor. É isso. Hoje, o shopping só... Não consigo, não adianta. Cris. Não consigo falar. Não, mas você só quer falar, meu. Você derruba todo mundo aqui, meu. Eu tentei fazer um raciocínio, mas não consegui fazer um ainda. Todo mundo também quer fazer um raciocínio aqui dentro, meu. Tudo bem. Vai, Cris. Você quer fazer, você faz. Mas todo mundo quer fazer o seu raciocínio aqui dentro. Obrigada. Vamos lá? Vai deixar? Vou, claro. Vai lá, gente. Por favor, acompanha o raciocínio da Cris. Deixa eu tentar fazer um raciocínio até o final, depois a gente vai. Claro, claro. Senhores, ninguém se mexe. Deixa ela fazer o raciocínio. Vai, Cris. Vai, Cris. Gente, é difícil, né? Vamos lá. É o seguinte. O que eu tenho ouvido aqui é que as sorveterias têm problema, fecham, não vão pra frente. Muitas sorveterias têm problema, é difícil. E no varejo tem muito caminho pra sorvete. Eu acho o produto de vocês muito bacana. Então eu tô pensando aqui. Na verdade, tô trocando uma ideia com vocês. Claro. Se você conseguisse reduzir esse custo, talvez vocês façam. Fossem pro varejo, fosse uma boa solução pra crescer. Por isso que eu queria entender qual é o sonho, o que vocês estão pensando como modelo de negócio. Nosso sonho é realmente que nosso produto seja conhecido por grande parte dos consumidores e tenha realmente uma força importante. Uma nossa marca importante. Uma personalidade, né? Exato. A gente sempre pensou numa marca com personalidade. Por isso que nós pensamos no produto. Nosso foco foi produto. O teu negócio vai ter que ser realmente desenvolvido por vocês. Não dá pra você pensar nunca em franquear. Porque você já é o franqueado da fábrica. Quase que isso. Porque na verdade você tem uma fábrica que tem que ter as margens dela e você tá tendo que distribuir um produto que é fabricado por eles. Você tá num mundo que 12 reais um sorvete no ponto de venda também não é barato. É certo? Não, é um premium. É um sorvete premium. É um sorvete premium. Eu vejo um grande conflito aí que vocês precisam resolver entre o varejo B2B, vocês colocando geladeiras, fazendo parcerias com outras redes varejistas, ou o B2C. O B2C eu acho muito mais difícil. Então por não ter claro ainda qual é o modelo de negócio, eu tô foda. Se você entende que você é focado no produto e vocês falam que vocês querem botar esse produto, eu tô entendendo que o canal de distribuição é um pouco importante. São apaixonados pelo produto. Então, indústria, vocês podem fazer white label pro B2B, vocês podem fazer geladeirinhas, alguma coisa pra vender em estrangeiras, mas foca o quê? Em criar uma baita marca pro teu produto. E esquece o ponto de venda pro consumidor final. Se vocês viessem aqui dessa forma, eu certamente assim, pensa assim, eu quero ser o petit gâteau do mercado de vocês, whatever que seja. Porque foi assim que o petit gâteau nasceu. Então por isso eu tô foda. Você tem que definir a indústria, você tem que definir teu custo, você tem que definir várias coisas, porque você hoje realmente é um varejista. Então eu acho que vocês precisam realmente repensar isso e conversar com o teu sócio, dono da fábrica. Porque eu acho que vocês precisam ir pra dentro da fábrica. Não ele pra dentro do gelado, quer dizer, eu acho que vocês são uma coisa só. E é por esse motivo que eu tô foda. Eu queria muito fazer o negócio, mas eu sei que vocês não sabem o que vocês querem, entendeu? Eu ainda acho que tem que ser o varejo, entendeu? Porque eu acho que esse negócio é varejo. Por enquanto, nessa estratégia que vocês escolheram, eu tô foda. Tá bom. Obrigada. A gente tá com um problema de margem gravíssima. Esse produto foi testado num shopping de alto fluxo com faturamento baixo, que já devia entregar o faturamento pelo menos o dobro do que vocês estão. Entendeu? Então por esses motivos, eu tô fora. Tchau, gente. Obrigado. Boa sorte. Os próximos empreendedores vieram do Rio Grande do Sul e querem fisgar os tubarões com uma deliciosa tradição gaúcha. Olá, tubarões. Meu nome é Saulo Kiel. Olá, eu sou o Fabrício e nós somos da Chima Fácil do Rio Grande do Sul e a nossa proposta é de 70 mil por 30% da nossa empresa. O chimarrão é uma bebida tradicional comercializada e consumida, principalmente em quatro estados do Brasil, sendo eles Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, com um consumo esporádico em outras regiões do país e também fortemente em países da América Latina, como Uruguai, Argentina, Paraguai e o Chile. O Chima Fácil é um dispositivo que permite que qualquer pessoa consiga preparar um chimarrão tradicional. E como é que surgiu essa nossa ideia? A gente começou a verificar que muitos turistas que visitavam o Rio Grande do Sul compravam um kit de chimarrão e levavam para suas casas. Só que eles não acabavam usando porque não sabem preparar um chimarrão. E durante o processo de validação, muitos gaúchos começaram a se interessar e a gente viu que as pessoas acabam não consumindo o chimarrão porque não sabiam preparar. E aí gostaríamos de perguntar para os tubarões se algum de vocês já preparou um chimarrão. Não. Eu não. Eu não. Cris, gostaria de ter essa experiência de preparar pela sua primeira vez o chimarrão? Adoraria. Então, por favor, venha comigo. Vamos lá. Sem perdão, do outro lado, coloque toda essa erva que você tem que nós já colocamos. Sem perdão. Mas que erva é essa? Assim, erva mate. Agora troca a mão de lado. Isso. Você bota a água até a altura. Até a altura primeira do grânulo ali. Espera um pouquinho. Vai baixar a erva. Ok. Agora você pode puxar o shima fácil. Isso para cima. Pronto. Agora pega a bomba. Coloque desse lado de cá. Pode ser viradinha assim. Pode botar. Isso. Molhou um pouquinho. Um pouquinho de habilidade. Aí, botou do lado aqui. Um pouquinho de habilidade que eu não possuo. Pronto. Aqui estaria pronto o seu chimarrão. Não. Simplesmente assim você já pode... Não precisa misturar nem nada? Nada misturar. Quem tem o gosto, gosta do gosto, né? É uma bebida típica. Para mim estava bom. E está pronto. Muito bom. Gostei. Esse é o shima fácil. Fácil pra caramba. Vocês percebem que as gerações novas que estão vindo para o mercado, que estão crescendo, elas vão continuar no chimarrão? Eu tinha essa dúvida quando eu tinha 16 anos. Eu achava que o chimarrão, como bebida, ia morrer porque parecia coisa dos meus pais. Mas com o tempo e pela renovação e a bebida ser uma bebida até um pouco de compartilhamento, com a ideia, a juventude começou a adotar e criar até uma certa moda. É engraçado. Eu, por exemplo, eu tenho um amigo meu do Rio Grande do Sul que ele fala ao contrário que você. Ele está com a filha dele que tem 15. Ele fala, filha, você tem que tomar o seu chimarrão. E ela, não quero. Deixa a gente ver, né? Sim. O dispositivo? O dispositivo, perfeito. É o diferencial de vocês, né? Isso. Aqui a gente tem uma cuia de vidro porque vocês conseguem ver exatamente como é que é o funcionamento. Mas não é só misturar água quente com a erva mate? Não, porque tu tem uma... Como só se um chá, explica por que eu não entendo. Porque ele fica muito amargo. Então a questão da cuia é justamente que um lado fica com a erva mate e você bota a água do outro e vai tombando a erva com o tempo. Eu já tentei fazer um chimarrão, né? Não consegui porque entupiu a bomba, não consegui tomar, enfim. Garanto que você nunca mais vai errar com esse dispositivo. É um infusor. O dispositivo é exatamente para aquela pessoa que não sabe fazer um preparo de um chimarrão. Eu sei fazer da forma tradicional, mas eu não preparo mais sem forco o dispositivo. Primeiro que a economia de erva, eu tenho exatamente a quantidade de erva que eu preciso. Por mais que o gaúcho que saiba fazer chimarrão diz, não, eu sempre faço e dá certo. Isso não é uma verdade total. Arruma aquele lá que eu fiz e dá para a gente sementar. Para ficar mais o acabamento. Deixa ele bonitinho. Fiz que fui eu que fiz. Ok. Vocês já estão faturando hoje? Não, hoje a nossa empresa, a gente validou em dezembro. Em março a gente entrou com o pedido de patente de modelo de utilidade. E nisso abriu as inscrições para o Shark Tank. E a gente, olha, é a nossa oportunidade de apresentar esse produto e junto com vocês conseguir a escala que a gente deseja. Qual é a escala que vocês desejam? Em cinco anos a gente quer vender 1 milhão e 800 mil dispositivos. O que isso representa? Por ano? Não, no total, nos cinco anos. Isso representa 1% da população que consome chimarrão desses quatro estados só que a gente viu. Tem tamanhos diferentes porque existem... Cuias diferentes. Cuias diferentes. Perfeito. Pode ser em vários tipos de materiais, né? Por exemplo, esse aqui é o MPS. Nós podemos produzir em nylon, que já é um produto que a gente viu que aguenta uma temperatura até maior. Podendo também ser uma iguaria, como o Inox. Agora, quanto que significa em dinheiro 1 milhão e 800 infusores? Bom, o preço de venda em material PS, que é esse que vocês têm hoje, a gente conseguiria vender a 2 reais, com o custo de fabricação de 1 real. Com o InNylon, a gente conseguiria passar a peça, fabricação 3, venda A6, B2B. Qual é a profissão de vocês? Eu sou professor universitário. É, eu também sou professor, nós nos conhecemos, mas nós somos empresários também em outras... Vocês têm negócios? Temos negócios. Em que área? Eu tenho negócios hoje na área de educação, na área agrícola e na área de consultoria, na área de engenharia ambiental. Eu trabalho com design gráfico e desenvolvimento de aplicativos móveis. Quem vai tocar o Chimafácio? Não, nós vamos tocar o Chimafácio. Nós vamos tocar o Chimafácio. Nós vamos tocar, nós vamos... Ah, vai tocar junto com seus outros negócios. Justamente, porque eu já toco outros negócios e eu não entendo que eu, sendo proprietário do Chimafácio, eu não vou conseguir tocar ele também. Eu, honestamente, vocês têm uma coisa extremamente cultural, né? Então, assim, pra mim, vocês são uma erva, né? A verdade é essa. Que ela só funciona por conta da cuia e por conta da tradição. Ponto. Eu não consigo entender a escalabilidade disso, a partir do momento que vocês estão ligados intrinsecamente a uma cultura. como um todo, então eu tô fora. Eu também, eu tenho a mesma opinião da Camila, que é extremamente nichado, é algo cultural e por isso que eu também tô fora. As pessoas que tomam Chimafácio sabem preparar muito fácil. A dificuldade é pra quem não sabe preparar, que era o meu caso, eu não sabia preparar e, enfim, não consegui preparar. Então, eu tenho dificuldade de entender o produto ou o negócio em si. E quando eu tenho dificuldade de entender o negócio, realmente eu não consigo participar. e esse é o principal motivo que eu tô falando. Tá bom. Obrigado. Eu acredito, eu acho que tem um mercado mesmo. Eu acho que a gente, eu acho que tem um, dá pra trabalhar um pouco no design, deixar isso a coisa mais bacana. Ó, eu vou fazer uma proposta pra vocês, é o seguinte, ó, eu vou dar 30% de graça, de graça não, pra Cris, que eu queria que ela me ajudasse a fazer essa gestão. Então, a minha proposta é o seguinte, eu, eu compro de vocês 30% por 70%, eu dou pra ela 30% do negócio pela minha... Presidente não, eu vou ter que trabalhar muito. Muito não, minha senhora, calma. Você tá comprando meu trabalho. Se você falar muito, eu retiro minha proposta. Não, não retira não, que eu só quero perguntar uma coisa antes, pera. Então vai. Deixa eu entender o negócio. Pode fazer outros sabores? Vou até colocar por legislação. O chimarrão, a palavra erva mate, chimarrão, ela tem uma, ela só pode ser pura. Agora, quando é esse formato, é chamado composto de erva mate, que é permitido também. Tu pode fazer do sabor que tu quiser. Pode misturar a bebida alcoólica, se quiser. Pode, se quiser. Tudo ela coloca a bebida alcoólica, essa moça. Só tem que informar, né, antes, né, de beber esse chimarrão. Desculpa, desculpa. Não dirija. A gente vai ter que dar uma modernizada. Mas, Cris, a empresa é do infusor. Eu tô entendendo, mas o negócio vai ter que virar o negócio do chimarrão. Porque se não vender chimarrão, não vende infusor. Eu tô acreditando que você que já faz chimarrão desde que você nasceu, você continua usando isso aqui. E aí a proposta é a seguinte, eu pago isso aqui que vocês estão falando pelos seus 30%, e eu trago essa moça como sócia, como o trabalho dela e o conhecimento dela, sem ela pôr dinheiro, sim com o trabalho dela e com a experiência, pra gente fazer o negócio. Essa é a minha proposta que eu tenho pra fazer pra vocês. Nós respeitamos. Aê, que bem. Obrigado, gente. Até mais. Valeu, muito Deus aí. Você quer mais tempo no tanque? Assista aos episódios de Shark Tank Brasil na palma da sua mão. Baixando o app do Sony Channel. Gostou desse vídeo? Então dá aquela curtida, se inscreve no canal e ativa o sininho, pra não perder nada do Shark Tank Brasil. Tchau, 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 tchau.